Olá saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer biscoito delicioso para o dia das mães Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga Nesse caso, pessoal, tem que ser manteiga Pra ficar bem saboroso Vou colocar aqui no bowl Vou colocar 150 gramas de açúcar Açúcar refinado, tá bom? E aí eu vou mexer aqui muito bem Pra dissolver um pouco desse açúcar Aqui eu tenho 120 ml de leite Que eu vou colocar aqui, vou mexer bem Aqui, pessoal, eu tenho 120 gramas de trigo Vou mexer isso aqui muito bem E aqui, pessoal, eu tenho 300 gramas de amido de milho Que eu vou misturar isso tudo aqui Vou deixar isso aqui tudo muito homogêneo Bem misturadinho Olha, pessoal, como que fica a nossa massa, ó Bem misturadinho Olha a textura Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó No saco de confeitar E a gente vai fazer rosetas Faça um copinho assim, ó Na mão Pra ficar mais fácil E aqui, pessoal Eu tô com a forma untada Mas vocês podem também colocar Um papel manteiga Que também vai dar certo E aí, gente, a gente vai fazer rosetas Aqui, pessoal, eu passei manteiga na forma E polvilhei com amido de milho Quer vender seus doces e salgados com sucesso? Nosso curso é a porta de entrada para o universo da culinária Aprenda, pratique e venda com confiança em conteúdo incrível Temos suporte às dúvidas, certificado de conclusão e melhor Um desconto especial para você Gostou? Fale com minha equipe pelo chat ou WhatsApp E não perca a oportunidade de conquistar o mundo da culinária Link na descrição e comentado fixado Aqui, meus amores Os biscoitos já estão modeladinhos Feito como uma roseta E agora eu vou levar no forno A 170 graus De 25 A 30 minutos Aqui está, pessoal O biscoitinho Ficou 25 minutos no forno Olha Ficou dessa forma Embaixo fica douradinho E em cima fica clarinho Tá vendo? Aí, gente, eu vou colocar aqui nas sacolinhas E vou mostrar para vocês Olha Aqui, pessoal, tem um saquinho Aí coloquei Cinco biscoitinhos Então, meus amores Os biscoitos ficaram assadinhos Como eu mostrei para vocês E aí eu vou ter umas ideias de embalagem Aqui eu coloquei num cone Ó, coloquei cinco biscoitinhos E ainda pode colocar mais aqui para baixo ainda, ó Ou vocês podem colocar bombons Nessa caixinha Eu coloquei também, olha Biscoitinhos Biscoitinhos Também é uma ideia Aqui eu tinha essa bolsinha Aí eu coloquei Um pacotinho de biscoito Tá vendo? E coloquei aqui uma caneca Olha E aí coloquei Uma plantinha aqui dentro Ou umas florzinhas Vocês podem colocar Igual eu coloquei aqui, tá bom? Também vale vocês colocar Aquelas plantinhas Cacto Fica muito bonitinho E assim vocês podem estar Dando a lembrancinha à mãe de vocês Ou até mesmo vendendo, né? Que esse biscoito é muito gostoso Eu vou mostrar para vocês Como que ele fica crocante Vou quebrar uma aqui Para vocês verem Ó Vocês ouviram? Ele fica bem crocante, ó Bem assadinho Bem gostoso ele é Então vou terminando esse vídeo por aqui Como sempre Mandando aquele beijo carinhoso Saboroso No coração de cada um de vocês E vocês nunca se esqueçam Que nós temos um encontro marcado No próximo vídeo Tchau meus amores Beijo saboroso Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma